Da última vez que as emissões de carbono estavam tão altas assim, os dinossauros foram extintos. Alô? E aí meus queridos, tudo bem com vocês? Ah, espero que esteja tudo bem, porque eu aqui com o dinossauro tá tudo ótimo. Recentemente saiu um estudo de uma universidade do Havaí que descobriu que o carbono não entrava nessa velocidade na atmosfera do nosso planeta há pelo menos 66 milhões de anos. Sabe aquele ano que o asteroide fez uma visita pra terra e acabou tudo com os Jurassic Park? Bem-vindo ao Jurassic Park. Assiste aí o novo Power Ranger que você vai saber do que eu tô falando. O nosso vício nos combustíveis fósseis deixou o nosso planeta em um estado... Abre aspas. Provavelmente vai resultar em extinções generalizadas. Assim foi publicado lá na Nature Geoscience. Todo mundo morreu. Acabou. A humanidade libera cerca de 10 bilhões de toneladas de carbono por ano. Ainda tem gente que fala que isso não vai dar em nada. Nada. Vai dar merda, vai dar merda, vai... Só no Brasil nós tivemos um aumento em uma década de 192%. E o aquecimento global, ele parou, não é? Ó, as médias das temperaturas anuais se estabilizaram. Segura aí, não comemora antes da hora não. Porque isso daí é um processo natural do ciclo do aquecimento. Esse excesso de calor está sendo absorvida pelo oceano. E quando esse ciclo terminar, a temperatura atmosférica volta a subir. Você tá muito louco, fera. Mas vários cientistas criticam esse alarme das mudanças climáticas. Que coisa absurda. Isso aí que você disse é tudo burrice. Um artigo publicado na revista Época, de um estudo feito com 12 mil artigos científicos e mais de 1.200 cientistas, mostraram que 97% dos cientistas acreditam que o aquecimento do planeta é causado pela ação do homem no desmatamento, nos transportes, na picuária. Sim, lá vem o croco falar de bichinho novamente. Você sabia que o pum da vaca peido atrombetada polui mais que os automóveis? O gás metano proveniente desses animais causa mais efeito estufa do que o CO2 liberado pelos transportes. É que esse tal de gás metano, ele é 21 vezes mais ativo do que o gás carbônico na retenção de raios solares. E no nosso Brasil, os rebanhos de bovinos e outros ruminantes são responsáveis por 90% de todo o metano gerado no país. Se eu dou trabalho quando eu como feijão branco, imagina mais de 220 milhões de animais peidando e arrotando todo dia. Eu disse arrotando. Pega, que nojo. Saúde. É que a maior parte desse gás, ela não sai ali pelo... Ela sai pela boca junto com a respiração enquanto esses animais ruminam. Ah, mas tem um estudo que fala que se diminuir o consumo de carne em 4% já aumenta em 5 a emissão desses gases. Puta dinossauro, você tá um pé no saco hoje. É lógico né fera, nesse primeiro momento vai sobrar mais boi no pasto produzindo gás. Mas isso logo logo se equipara com a diminuição do rebanho. E não podemos esquecer do desmatamento. Que no Brasil, aliadas queimadas é a essência de eucalipto para essa sauna global. O engraçado que ninguém te fala é que a maior parte desse desmatamento, cerca de 75%, é devido a destruição das florestas para a formação de pastos. Segundo o dicionário da Ecologia, da Editora Azul, abre aspas. Até 50% das terras devastadas no planeta são usadas ou foram degradadas pelo uso da criação de animais. Mas e você, já parou algum dia para pensar sobre aquilo que você coloca no seu prato todo dia? E o impacto que ele pode causar? Pensa comigo, até aqueles grandes quebra-cabeças. Uma pecinha que tira faz a diferença. Então, seja você a diferença. Porque uma ação positiva sobre esta questão não vai fazer só bem para o meio ambiente, mas também vai fazer para a sua saúde. Então, repense seus hábitos, reveja seus conceitos, faça alguma coisa. Só não seja indiferente. Ei, ei! Não, pera! Eu tô brincando! Eu tô brincando! Vai daqui!